Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a como desenhar e pintar! Se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho aqui embaixo. Deixe o seu joinha e ative o sininho para ver vídeos novos todos os dias. Que divertido! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Assista o vídeo até o final. Eu preparei uma animação surpresa para você. Que desenho legal! Ativar só pela velocidade da Tia Nessa. Para pintar esse desenho, você pode usar tinta guache, lápis de cor, giz de cera ou canetinha. Opa! Opa! Tem uma animação surpresa! Tinta guache, lápis de cor. 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 Tinta guache... Tinta guache, lápis de cor. Ele é tão bom que tem que apertar! Que divertido! Tá quase acabando! E... Tcharam! Pronto! Uhul! É nocianesa! Tcharam! Tcharam!